Fiquem ligados para os próximos vídeos, chegamos no Peru, vai ter muita emoção nesse país. Então galerinha, agora todo mundo de banho tomado, arrumado, vamos começar a primeira parte do City Tour aqui em Cusco. Aqui no Peluga, a gente tem que ter o boleto turístico, para entre alguns sítios arqueológicos aqui e alguns outros sítios. O que é que eu sou? Eu sou um galado, salve nada. Há restriccions ali, drone e as restriccions. Proibido cavalo, proibido drone, tocar nas pedras Perros Olha, Cacine, Cacine, boleto aqui Muito obrigado Gabrielito, vem, filho Sim Ok, nos usamos um pouco para uma pequena explicação E eu vou dar tempo para as fotos E aí também, onde vamos tirar fotos, vou mostrar os melhores lugares O nome do lugar, lembram? Alguém lembra o nome do lugar? Que quer dizer cabeça do puma? Os Incas, em si, o Inca foi um, o chef e o líder A melhor roupa, a melhor decoração de ouro, e a mulher, a coxa Temos também, a sacerdote Inca, a guia uma Cusco tinha a forma de um puma, e a cabeça estava formada por Sacsayhuaman E aí que vem o nome, Sacsayhuaman, cabeça do puma Hacia os quatro cultos cardinales, existiram trilhas incas Da hoje, muito famosa que se faz a trilha de quatro dias até Machu Picchu Mas começa no quilômetro 82 Este está de Cusco até Olhantaitamo, duas horas de viagem E de Olhantaitamo até quilômetro 32, uma hora mais de viagem, tá? O que acontece aqui em Sacsayhuaman, a ver São formações naturais de pedra, tá? Temos pedras maiores de mais de 100 toneladas Uma ideia de como foi transportada a pedra Alguém? Ideias? Não, alienígena Descartado Outra Animais? Não, não Uma pedra de mais de 100 toneladas? Levitação Homens? Homens? Como? Como? Puxando, muito bem Puxando, tirando Ah sim Que nem a gente vê nos filmes Que nem com um barco Mas as pedras maiores de 100 toneladas Estavam em situ Em lugar Esas sim não foram transportadas Fueron cortadas E as pedras menores adaptadas Colocadas, tá? As pedras maiores Tem três níveis Tres níveis Em zigizagem E na parte de cima Existiu Um torreão Quem assistiu a película Transformers? A última Olha essa parte? Sim Lembram? Que acontece aí? O que acontece aqui? Você tem que olhar o filme? Não sei Não sabe? Mas olharam, não? Ok O que acontece? Por esse buraco Ingressa um transforme Sai Vai por um túnel Passa e chega a outra Zona Arqueológica Tá? Como foi Esse torreão? Assim como estão olhando É uma foto Uma hipótese Como foi Tá? Aqui o 24 de junho De cada ano Se celebra A festa do Inti Raimi Olha aí Colectores de água Essas torres Foram colectores de água Aqui o 24 de junho Se celebra Inti Raimi A festa do sol O 21 de junho É o solstício de inverno Mas agora Se festeja O 24 de junho A festa do Inti Raimi A festa do sol O mês de junho O aniversário Da cidade de Cusco Julho, né? Junho Junho Já foi então? Já foi Já passou Tá assim Já passou Olha aí como cargan A coia É uma celebração Com atores que falam Em língua quechua Língua falada Até hoje Então Todos com roupa típica Ou tradicional Tá? Vamos avançando Vamos falar Tem perguntas? Ainda não? Por aqui, por favor Vamos mostrar os pontos Para tirar fotos Vou dar opção Também Os que quiser Podem subir um pouco mais Tá? Luego também Não se preocupe Vamos visitar Uma casa Donde vamos olhar Llamas Alpacas Vicunhas Iwanakos Então vamos Vou explicar A diferença Entre eles Não? Vamos dar de comer Todo tranquilo Podemos tirar foto Eles também sonriam Para selfie Não se preocupe Estão Domesticados Um Mário Hoje há essas formações naturais de pedra, pedra caliza, não? Agora, o que estamos olhando da construção é só um 30% ou 70% da construção foi destruída. Primeiro, em confronto entre Incas e Espanhols. Depois, usaram como pedraíra, tá? Llevaram todas as pedras para construir os templos, palacios coloniales. E a terceira, a destrução, quando a prefeitura dá permissão a gente para levar as pedras. Estamos olhando só 30% da construção, não? As pedras maiores, as que estão em frente, aí, em sítio, em lugar, tá? Essa. Vou dar a opção, vamos subir até o segundo andar. Talvez, como vamos, bem, vamos um pouquinho mais. E os que não, vou dar a opção para a parte baixa, tá? Então, vamos tirar foto de grupo lá, sim? Tiramos uma foto de grupo lá. Agora estamos em temporada de secas. Nós temos duas temporadas, chuvas e secas. Quatro meses de chuva, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Chove muito, pode chover todo dia, toda noite. E os oito meses de seca, que não chove. Aí, por isso, também, o pasto, o grama está seco. Muitas partes, vamos olhar assim, seco. É por as chuvas, estou aberto. E aí, galera, tudo bem? A gente está aqui no sítio arqueológico Saksayuama. É o início do nosso city tour, feito pela Orge Travel. E a gente vai conhecer um pouco dos sítios arqueológicos, né? Não só esse, como mais uns três ou quatro hoje. Mais a Praça das Armas e Curicante. É um passeio incrível para entender qual é a história dos Incas, como essas pedras foram colocadas aqui e essas construções foram feitas. É um passeio espetacular e inesquecível. E eu convido a todos a virem, virem com a Orge também e seguem o canal desse casal que é maravilhoso. Valeu, valeu, obrigado. Então, bom passeio, né? Vamos tirar esse passeio aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora chegamos aqui, outro sítio arqueológico. Michini, os dois ali. Aí está. Em cada um ele vai dando um furinho. Agora cheguei no outro sítio, ó. Kenko. Tiraram foto da placa. Que? Aí está, está, está bem. Alguém falou? Kenko. Kenko. Muito bem. Kenko. Kenko. Vamos aguardar as últimas. Kenko foi um templo importante. Aqui. Nicaio. E aí, na parte de trás, temos base, dois nichos. 19 nichos. Nichos. para colocar um ídolo ou uma momia na parte de trás. Tudo foi um templo fechado. O que estamos olhando agora é só um... Em este caso, um 20% ou 10% da construção, tá? Agora, olhamos aí essa pedra, que é um altar. O sol ingresa desse ponto, faz uma iluminação e produz uma sombra. Temos três animais de poder, de os três mundos. O mundo dos deuses, o mundo dos vivos, o mundo dos mortos. Cóndor, puma, serpiente, tá? Vou mostrar aqui. Llega o sol e faz uma luz e faz uma iluminação e faz o formato de um puma. Em 1572, por ordem de Francisco de Toledo, destruiu tudo o que representa idolatria. Os incas começam no século XII, tá? O melhor momento dos incas, 1430, com o nono Inca, Pachacúte. Em 1533, chegam os espanhóis e começa a destruição do Império Inca. Muitos desses lugares foram destruídos, abandonados, deixaram, usaram como pedreira, não? Então, muitos desses lugares importantes, como templos, foram mandados a destruir por ordem de Francisco de Toledo. Em 1572, olhamos aí. Não está tão claro, não? O formato de um puma. Agora, outra coisa que acontece aqui, na parte alta, temos assim. Uma pedra no chão com dois círculos, que representariam dois olhos. O despertar do puma, se chama. O despertar do puma. O sol chega, ilumina, aqui vamos olhar, aqui, ilumina os olhos. Em um momento de vida, a mitad de luz, a mitad de sombra, sim? Só esse dia é permitido subir a parte alta. Vamos olhar aqui. Aí como chega a gente para tirar fotos e olhar. em solstícios e equinoccios. 21 de junho e 22 de dezembro. Equinoccios também. Tá? Agora. Aí, este é no outro lado. Llamamos o despertar do puma. Tem uma pedra também lázima, assim, em zihizaje. Representaria a serpente. A parte alta, a parte de arriba. Agora vamos ingressar por um pequeno túnel. Vamos fazer um exercício. Os incas acreditavam que quando você ingressava a essas pacarinas, a esses pequenos túneles, estavam voltando ao ventre da mãe, a pachamama, a mãe terra. Tá? Então, quando vocês ingressam, os que quiserem, tá? Nós nos mantenemos em silêncio. Vamos ingressar, vamos tentar tocar os muros, olhos fechados e sentir a energia do lugar. Tá? Antes disso, a ver se eu trouxe um... Não, não cabe. Para a próxima. Me vai dar uma coisa. Tá, vamos. Vocês ganaram isso, não? Qual é o nome? Lembram? Cruz. Chacana. Cruz Andina. Cruz Andina. Tem três. Três de um lado, três, três. Três mundos. Dioses vivos, muertos. Três animales. Cóndor, puma, serpente. De outro lado. Não seja ladrão, não seja mentiroso e não seja pegrisoso. De outro lado. Amor, sabiduría, trabalho. Centro, ombrigo do mundo. Cosco, que foi a capital do Imperio Inca. Donde olhamos a Cruz del Sur? É o crucero do Sur. É a representação. Tá? Cruz Andina ou Chacana. Obrigada, caballero. Tá? Vamos. Ingressamos. 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 Que tal o lugar? Faz uma geladeira, né? Muito gelada. Não tocar, não detenir-se. Por isso vou explicar aqui. Ok. Dentro lá, é uma pequena caverna que tem uma mesa. Sim? Aí, de ofrenda. É uma mesa de momificação. Por isso é gelado, né? Como uma geladeira. Pra manter fresco tudo. Aí. Então, dizem, não tocar, não detenir-se. Não podemos ficar muito tempo, por isso vou fazer a explicação aqui. Vamos ingressar, vou mostrar como tirar foto. Então, os que quiserem, podem não tocar, mas passar perto aí e sentir a energia do lugar. Então, um lugar de momificação. De um lado, colocariam algum ídolo, aí, non nicho, em cerimônias especiales. Eram momificados, colocados em posição fetal, com a melhor roupa, decoração. Quando era um chefe, um líder importante, decoração de ouro. Quando era mulher, acolha, decoração de prata. Tá? Olhamos aí. Vamos, e adentro vou explicando um pouco mais. Vamos. Era, como que você tem uma câmera para mostrar? Era. O ingresso, senhor, é salida por aí. É o formato que faz a luz, formato de uma lama. É o formato que faz a luz, formato de uma lama. E aqui na mesa, aqui na mesa, quando não sai, vou tirar. Vamos tirando assim, tocando assim, perto, perto. E a outra parte que não escutou, aí vou explicar agora vocês. Uma câmera pronta para mostrar. Um celular, que presta. E aí se vocês querem sentir a energia da mesa, só passar perdo, não tocar perdo. E aí a luz forma o formato de uma lama. E aí? 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 E aí, ela vai dar explicação da diferença de lhamas, alpacas e guanaco. E aí, hein? O que é que é que é que é que é que é? Um minuto, por favor, para que ela explique um pouco, ou se conhece a diferença dos tecidos, tá? Um minuto aqui, um minuto aqui, aí ela vai explicar para que não se conheçam. A diferença dos tecidos, o que você faz o trabalho, o que você faz? Bom dia, como todos? Bem-vindos a comunidade de Guayarcocha. Hoje vou dar a conhecer como podem diferenciar entre prenda sintético e o que é baby alpaca. Por aqui vou passar o que é sintético, por favor, quero que... Este nome é sintético. Baby alpaca. Sintético. Baby alpaca. Sintético. Quero que o palpen e que ao primeiro tacto me digan as características que han notado. Que que hace aqui? Esta de aqui é o olandino de la fauna de aqui em Perú. Esta é a vicuña. Sí, por allá ven, esta é a vicuña. Solamente nesta parte tenemos todo lo que é vicuña, ok? Bueno. Agora, continuamos. Para utilizar, para tener estos tipos de colores. No vieron, no? Alpacas rojas, no hay alpacas azules, no? Utilizamos material orgánico. Como é plantas, raíces, hojas e flores. Que se lo practica desde hace anos, ok? E para lo que tambien é para tonalidades más claras, como violetas, rosadas, eso, se utiliza la cochinilla que é un bicho que saca 17 variedades de colores. Ok? En color natural tiene 20 tonalidades de colores. Ok? Bueno. Como les decía, esta es la vicuña. Pueden tocarla o pueden apreciar por primera vez si no la tocaron. Y la vicuña. Caliente. 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 ¿Caliente, pal Erstos de movilir? Hablarías? Caliente. 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 Obrigado. Eu vou perguntar agora o que é? Canturracay. É vermelho. A flor nacional de Peru. Estamos em Tambo Machay. Tambo, lugar de descanso. É uma parada obrigatória para continuar o viaje até Machu Picchu. Há os quatro pontos cardinales existiram trilhas incas. Uma das principais foi isso, que passava por aqui. Tambo Machay também considerada como templo de água. Olhamos aí em Caixa Perfeita da Pedra, sem argamassa, bem trabalhado. Um canal principal e, depois, dois. Que representaria a dualidade. Vamos encontrar em muitos lugares. Número dois, número três, número quatro, número sete. Tá? Água venda, subterrânea, tá? Canales subterrâneos que transportam água para esta zona. Agora, perguntaram, é potável e pode beber? Não. Sim? Não pode beber. Não é potável, não? Água natural. Mas, fizeram estudios aí, uns japoneses dizem que tem muitos cristais, água mais natural em comparação com muitos, não? Que não tem muita contaminación. Mas, agora, há comunidades nas partes que estão morando, então já vão contaminando um pouco o lado. Temos quatro nichos e dois aqui, tá? Esse ponto de lá, é o ponto de control, vigilância ou conexão que tem com o outro ponto, do outro lado, não? Os dois estão em conexão, em contato, não? Um ponto de control ou vigilância. Vigilancia das trilhas incas, não? Olha, a gente aí que chegava das trilhas incas para o controle. Havia, em outro ponto, em Pucá Pucára, hacia o escambo de produtos. Folhas de coca, milho, batata, diferentes coisas. Aqui eu vou explicar algo sobre as folhas de coca. Não sempre, amanhã que vocês vão fazer montanha colorida, a iguia, talvez, vai dar folhas de coca. Você pode masticar, não? Se quiser, porque ajuda, tá? Se você vai masticar, vai ter as folhas assim, tira essa parte, enrola e coloca de um lado. Ó, a ver, senhor. Machica e tira o suco. Agora, outra coisa que eu vou mostrar, que é o quinto. Vai dizer, faça o quinto. O quinto são três folhas, você escolhe as melhores, tá? Três folhas. Por exemplo, aqui, já, temos três folhas de coca. Como é essa composição da folha? A frente, as costas, parte de arriba. E essas que tem aí, essas partes assim, os pés ou parte de abaixo, tá? Três folhas de coca se oferecem. Chamadas quinto, tá? O quinto. Harmonização dos três mundos. Dioses vivos e mortos. Harmonização, tá? Representa isso o quinto. Quando nós vamos pedir permiso, ou pedir alguma coisa, Então, passamos nossos pedidos em silêncio. Colocamos três alentos. Três. E podemos deixar em um ponto, deixar em água, deixar em um mato, debaixo de um arroz. Algo assim. Uma frente, um pedido, tá? Sí? É isso. Mais três folhas. Agora vocês já sentiu o cheiro da... Tenho aqui... Vamos lá. Aqui. Água florida? Não. Não? Não. Já vou ensinar como limpar. Você me ajuda. Vou dar um pouco. Aqui, água florida. Vocês vão fazer assim. Um, dois, três. Tira três vezes por nariz. Assim. Por nariz. Limpa. E já. Só assim, tá? A ver. Quem quiser. Que para a feira? Eu. E aí Um. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.